Você é minha vida Dos corpos separados sem você aqui Sei que eu não vou aguentar As noites e tormentos estão frias sim Sei que as lembranças irão insistir Mas vou fingir que estou com você E vou me possuir sozinha aqui até o amanhecer Meu corpo só te chama, só passo se for com você Aceitei o seu amor pra me fazer sorrir De mais um meu desejo, amor, mas vou tentar rir Exclusiva! Isso é minha vida Só fez manipular meu coração E pra mim não passou de uma ilusão Aceitei o seu amor e fiquei assim Dos corpos separados sem você aqui Sei que eu não vou aguentar As noites e tormentos estão frias sim Sei que as lembranças irão insistir Mas vou fingir que estou com você E vou me possuir sozinha aqui até o amanhecer Meu corpo só te chama, só passo se for com você Meu corpo só te chama, só passo se for com você Aceitei o seu amor pra me fazer sorrir De mais um meu desejo, amor De mais um meu desejo, amor, mas vou tentar rir De mais um meu desejo, amor, mas vou tentar rir Pra dormir, dormir Equipe do forró romântico Show de romantistas Exclusiva! DJ Chamenson E DJ Caio Exclusividade do forró de papela DJApp Show de romante DJ 唱 Show de romante DJ